Olá, gente! Eu me chamo Laís Nadai, sou psicóloga, professora e supervisor universitária e ajudo estudantes de psicologia e psicólogos na construção da sua trajetória enquanto profissionais de excelência. E por isso eu quero fazer um convite para você participar de um curso que eu estou preparando com muito carinho, que se chama A Prática do Psicólogo de Excelência. Nele, você poderá conectar a teoria com a prática, facilitando o seu manejo terapêutico. Também poderá ampliar o seu rol de técnicas, preencher aí a sua maletinha de ferramentas para que você tenha mais segurança na sua prática. Participe! É 100% online e 100% gratuito.